Prepare sua adrenalina. A pista está liberada. Portanto, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem alucinante ao mundo da música. Um show de ritmos, qualidade e as músicas mais contagiantes do momento. Com vocês, DJ Lopão. E aí E aí E aí E aí Na 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 Se você procura um DJ de verdade, não deixe de ouvir DJ Lopão Se você quiser eu vou te dar o amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento adriza, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento adriza e o céu claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva O banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Na, na, na Se você procura um DJ de verdade Não deixe de ouvir DJ Opa